Oi, amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que é o que vocês mais têm me pedido ultimamente. Plantão. Como que pega plantão, como é que foi meu plantão, quando recebe, como é que funciona. Então eu vim aqui, ó, tô de férias nesse momento, em Maresias, vim aqui gravar pra vocês pra contar mais ou menos como isso funciona e o que eu tenho vivenciado, tá bom? Pra começar, já se inscrevam no meu canal, tá, né? Inscreve aqui, dá like, me segue lá no Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu tô bem postadeira e vamos lá. É, gente, eu tô de folga. Ai, tô quebrando minha casa. Eu tô de folga, não de férias, tá? Férias já acabou. Mas entre um plantão e outro a gente aproveita um pouquinho, né? Sempre bom. Vou falar pra vocês o que eu tenho vivenciado em relação a plantão de porta. O que que é porta? A gente chama de pronto atendimento, né? Como se fosse pronto socorro. Então eu já dei plantão em UPA, no SUS, e já em hospital particular. Então eu vou contar pra vocês como é que foi meu plantão, mas eu vou explicar basicamente como é que funciona, como é que pega plantão, tem muita gente com essa dúvida. A gente se forma e em geral colocam a gente em vários grupos de plantão. E eles mandam um monte de coisa e plantão em vários lugares. O que que eu preferi fazer? Falar com pessoas que eu conheço, amigas minhas e tal, e perguntar indicações de lugares pra dar plantão. Indicações de lugares que tinha suporte, que tinha uma retaguarda, que tinha emergencista, porque a gente fica muito ansiosa no primeiro plantão, no comecinho. É normal. A gente tava sempre atendendo, por mais que a gente atendesse até sozinho no internato, a gente tinha alguém lá pra chegar e falar, ô professor, vem cá. Você acha que isso que tá ok? Dá uma segurança, sabe? Ter alguém, assim, pra dar um apoio. Quando você se forma, que é outra coisa que me perguntaram, você atende sozinha? Sim, você já é médica, não tem ninguém com você. Perguntar, você atende sozinha no consultório? Sim, fico só eu. E chega pessoas com queixas de pronto atendimento. Pode ser uma dor de garganta, pode ser uma falta de ar, uma dor no peito, pode ser tudo que vocês imaginaram. Então, o que que eu preferi? Falar com colegas minhas que já estavam dando plantão, que já se formaram em lugares que ela indicava. Elas me passaram o contato. Em geral, a maioria dos lugares tem uma empresa que administra, então você não fala diretamente, sei lá, com uma pessoa que tá lá no hospital. Você fala com a empresa, ela pede pra você mandar seu currículo, seu diploma, pede pra mandar se você fez a CLS, seu certificado, comprovante de engareira, todos os documentos de burocracia, e te coloca no grupo de plantão, ou no aplicativo, que tem umas coisas mais modernas hoje. No grupo, é grupo de WhatsApp mesmo, em geral, e eles mandam plantão de cobertura, que é o que eu tô fazendo agora, que são plantões que não são fixos. Por exemplo, eu não vou dar plantão toda segunda-feira, tal hora, toda terça-feira, tal hora. Em geral, essa época, de janeiro até março, é época que os plantões já estão todos ocupados, porque o pessoal começa a residência em março, então começa a livrar os plantões fixos pra março. Por enquanto, é plantão de cobertura, então não é fixo. Eles mandam, olha, tem vaga pro dia X, Y e Z. E aí você decide o dia que você pode, o dia que você quer, enfim. Então, é mais por aí. Pessoas indicaram, passaram os números das empresas que administram o plantão, eu entrei em contato, mandei os documentos, aí eles aceitam os documentos, você manda tudo direitinho, né? E te colocam no grupo. Ou, outro caso, te colocam num link pra você entrar num aplicativo. Você baixa um aplicativo, tem vários, depende da empresa. E lá mesmo você consegue ver a escala, consegue ver quem tá de plantão, consegue ver os dias que tem livre, consegue se candidatar pra esses dias que tem livre. Então, é mais ou menos assim que funcionam os plantões. Isso eu tô falando de porta, tá bom? De PS, tem N tipos de plantões. Tem de enfermaria, tem de emergência, tem de UTI, enfim. Como funcionam os plantões? Você pode dar um plantão... Mega? Como funcionam esses plantões? Eles podem ser de 12 horas, podem ser de 24 horas, enfim. Eu tenho que pegar o plantão de 12 horas. E aí, a grande maioria é das 7 às 19, ou noturno das 19 às 7. Mas tem alguns lugares que pegam médicos intermediários, que colocam, por exemplo, um plantão de 6 horas. Então, você pode fazer das 7 às 1, sabe? Você consegue fazer... Tem esse meio termo em alguns lugares. Mas, generalizando, ou é 24 horas, ou você pega das 7 às 19, das 19 às 7. Vocês me perguntaram bastante também quanto ganha. Isso varia bastante, eu percebi, até pelas mensagens que eu recebi no direct, de cidade, de estado e também do serviço que você tá. O que eu tenho visto hoje em dia? Nas coisas, nos lugares que eu tô cadastrada. Entre 1.000 e 1.300, o plantão de 12 horas na porta, né? No pronto-atendimento. E quando que você recebe? Você recebe no final do dia? Você recebe no final do mês? É outra pergunta que me fizeram bastante. Olha, em geral, tá demorando uns 60 dias pra eles pagarem. Então, os plantões que eu dei em janeiro, eu vou receber em março. Então, assim, não é tão rápido. Volta e meia aparecem plantões à vista. Normalmente, quando eles têm amanhã, não tem médico escalado, precisa colocar o médico lá. Então, eles mandam, ah, amanhã alguém cobre à vista. Daí, eles acabam pagando, tipo, no dia seguinte. Mas, a grande maioria paga em uns 60 dias. Agora, vamos falar, com a curiosidade de vocês, sobre o meu primeiro plantão. Meu primeiro plantão foi na UPA. A UPA é SUS. E é... UPA é a unidade de pronto-atendimento. É como se fosse um pronto-socorro, pra explicar pra vocês. E costuma ser bem cheio. Eu dei plantão num domingo a primeira vez, então o fluxo não tava tão intenso. Mas, as outras vezes, por exemplo, que eu dei segunda, tava lotado, 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 lotado. Mas, vamos falar sobre o primeiro dia. É engraçado que você chega um pouco igual bicho chegando na faculdade. Que você chega sem saber onde são as coisas direito. Eu me perdi, gente. Eu ia pra um lado, queria ir na sala de medicação. Aí eu ia me andando, na hora que eu vi, eu tava lá no salado de espera na recepção do lugar. Eu falava, opa, pro outro lado. Aí eu ia pro outro lado. Mas, assim, você chega ansiosa. Você chega, assim, além de você ter que saber a medicina, tem muita coisa de sistema, de burocracia. Pra onde que transfere paciente, como é que faz pra fazer encaminhamento. Então, não tem só a parte da medicina. Então, você chega um pouco insegura com essa outra parte também. De conhecer o... como é que funciona o fluxo daquela unidade, essas coisas. Cheguei. Fiquei um pouco nervosa no primeiro dia. Cheguei meio assim. Mas foi mais tranquilo do que eu imaginava. Eu achei que eu ia ficar... Tá que caro ficar o dia inteiro. Mas, não. Você chega meio assim. Não sabia que sala entrava. Eu entrei em todas as salas, praticamente, já tinha médico. Eu falei, caramba, vai ter sala pra mim? Onde eu vou ficar? Achei minha salinha, coloquei minhas coisas, liguei o computador. Fiz meu... Coloquei meu usuário e senha, que lá na UPA que eu tô atendendo é pelo computador. Essa, né, que eu dei primeiro plantão. Nem todas. E comecei a chamar os pacientes. Aí, o primeiro paciente que você chama já dá um negócio assim, né? Você parece plena lá, mas você tá com o toque cárstico. Ah, o que tá acontecendo com o senhor? Me conta e tal. E com isso foi fluindo, porque você acaba... Será que você pensa, às vezes, ah, será que eu vou lembrar tudo? Acho que eu não vou saber tudo. Será? Mas na hora que você vê, você vai fluindo. Você sabe. É que você fica nervosa. É normal. Não tem como. Rola uma ansiedade, um medo, uma insegurança. Não tem como. Mas depois você vai ver que flui. Que você sabe, que eu sei que eu estudei, então eu sei que vai dar tudo certo. Outra coisa que eu procurei nos serviços pra eu começar a dar plantão, era exatamente isso. De ter uma retaguarda, de ter outros médicos de plantão e de ter emergencista. Porque, querendo ou não, com anos de experiência, às vezes a gente precisa discutir o caso com alguém. Então, chega alguma coisa diferente, é bom ter alguém pra conversar. Isso não só porque eu sou recém-formada, mas isso todos os médicos, às vezes, sei lá, com 30 anos de profissão, ainda querem discutir o caso com alguém. Então, eu procurei também lugares que eu saberia que eu ia ter um apoio. Que era isso. Se eu precisasse de qualquer coisa, tanto do sistema, de mexer no computador, quanto alguma coisa em relação à conduta, em relação a medicamentos disponíveis na unidade, eu podia perguntar pra alguém. E foi isso que eu fiz no primeiro dia. Porque a gente não tem que saber tudo, necessariamente. A gente não pode fazer coisas erradas ou coisas mal feitas por não saber. Então, se você tem uma coisa que tá com dúvida, você pode perguntar pra alguém. Não tem problema nenhum você conversar e falar, olha, chegou um paciente assim, assado. O que você acha? Pensei em fazer isso, mas aqui na unidade, o que costumam fazer, enfim. Não tem problema nenhum. O importante é você fazer o melhor pro paciente. Outra coisa, nesse meu primeiro plantão, nessa unidade que eu dou alguns plantões, eles escalam sempre um dos médicos que tá de escala no plantão. Normalmente nesse lugar ficam cinco médicos de dia e três da noite. Um deles pra fazer remoção, transferência de paciente. Porque lá, por exemplo, se o paciente tá muito grave, às vezes precisa ir pra UTI de um hospital, e a gente faz essa transferência. Ou às vezes precisa fazer uma tomografia que não tem lá no serviço, a gente transfere pra um outro lugar que tenha, faz e volta com o paciente. E aí, primeiro dia, quem foi? A escolhida que tava de plantão. Eu. Aí eu falei, caramba, gente, eu enjoo super em ambulância. Mas vamos lá, a gente dá um jeito, não tem problema. E como é que faz? E eu tava perdida, não sabia, porque você tem que entrar no hospital, levar o paciente no lugar, já que ele vai ficar, dependendo se é UTI, dependendo se é enfermaria, enfim. E eu não sabia onde era também, porque, né, era o meu primeiro dia. Mas deu tudo certo, porque normalmente você vai na ambulância também, uma enfermeira, e elas já são mega experientes, então assim, elas super te ajudam no que você precisar. E eu falei, nossa, mas pra onde a gente vai levar? Como é que funciona lá na chegada do hospital e tal? E ela me explicou tudo direitinho, então foi bem tranquilo também. E não tivemos nenhuma intercorrência no transporte, então foi maravilhoso. Então, o que eu pretendo fazer daqui pra frente em relação a plantão? Em relação a plantão só, tá? Já fiz um outro vídeo explicando o que eu tenho de planos pra vida e pra esse momento. Mas em relação a plantão, o que eu quero fazer? Vou ficar até março pegando plantão de cobertura, que são esses plantões que aparecem esporádico porque alguém passa, então eu não pego nenhum fixo. E a partir de março, eu pretendo pegar plantão fixo. E aí, por exemplo, toda terça-noite em tal lugar, toda quarta de manhã em tal lugar. De forma que eu consiga conciliar isso com a pós-graduação. Então, até março eu vou ficar pegando plantão de cobertura. Vou ficar pegando plantão de cobertura. E tô pegando em vários... Ó, em média, pra falar pra vocês, eu tô fazendo... Eu tenho plantão marcado em cinco lugares diferentes. Dentre eles tem SUS e tem hospital particular também. Então eu tô nesses cinco lugares por enquanto. Porque tem lugar também, fora isso, que exige que você seja pessoa jurídica. Então essa é uma outra parte que você tem que abrir empresa, receber como PJ, como pessoa jurídica. E aí isso tem todos uns trâmites aí, umas burocracias que eu preciso ver direitinho antes de começar, antes de abrir empresa e tal. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido mais ou menos pra vocês como é que funciona basicamente essa vida de recém-formado. E deixa as dúvidas de vocês aqui, que eu vou tentando responder. Vai me acompanhando lá no Instagram. Vou ver se eu abro um post lá pra vocês fazerem as perguntas que eu não esclareci aqui. e eu respondo por lá mesmo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar gravar minha rotina sim, é que eu tô muito numa fase assim de adaptação. Mas eu vou tentar gravar o que eu puder gravar pra vocês, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.